Terça-feira de carnaval e a cantora Ludmilla arrastou um público recorde no bloco fervo da Lud. Isso mesmo, 1 milhão e 200 mil pessoas. Mas por conta do calorão, a folia lá no centro da cidade foi encerrada meia hora mais cedo. Terça-feira de carnaval. É a Ludmilla que está no comando. Tem gente que veio de longe e precisou acordar às 4 horas da manhã para chegar a tempo. Menina, eu acordei 4 da manhã para estar aqui, para poder ficar perto da Lud. Até quem estava a trabalho foi para curtir a folia. A gente antes de trabalhar está curtindo um pouquinho, mas daqui a pouco a gente está aí trabalhando mesmo. Trabalhando e... Trabalhando e curtindo. Aí que é bom, né? Muito bom! A band acompanhou em primeira mão a chegada da cantora na rua 1º de Março, no centro do Rio. A expectativa era grande para a chegada da Lud. A artista agitou o público com o hit do carnaval. A música Macetando, junto com o Invec Sangalo. Macetando, macetando, dilatinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. Dilatinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. De cima do trio para falar que hoje, terça-feira de carnaval, o dia é só dela. na rainha da favela, e olha só, a onda que tomou o centro do Rio de Janeiro. É muita gente aqui pra curtir Ludmilla, o fervo da Lud, direto do centro do Rio de Janeiro. Desta vez, a cantora disponibilizou carros pipa para aliviar as altas temperaturas. Só que mesmo assim, 30 pessoas foram atendidas no posto médico mais próximo do bloco. Quatro eram crianças. A folia precisou ser encerrada 30 minutos mais cedo por conta do calorão no Rio. Foi com muita dor no coração que eu tive que acabar o trio antes da hora, porque o sol estava muito forte, gente, o sol estava muito forte. Tinha muita gente passando mal, com calor, então foi por isso que eu tive que acabar antes, desculpa mesmo, do fundo do meu coração.